Em 2005, a ONU fez diversas recomendações ao Brasil para evitar desastres naturais. Em pleno governo Lula, a ONU recomendou criação de um sistema de alerta para avisar as comunidades em áreas de risco e as ameaças. No questionário, o Brasil responde, o sistema não havia sido implementado, não existe sistema de alerta e nem sequer padrão para comunicar os riscos. Nem sequer um site o Brasil foi capaz de fazer. O governo brasileiro do Lula também admitiu que na construção de estradas e barragens não há exigências para minimizar os riscos. No plano ambiental, não se garante que as obras tenham um escoamento correto das águas, nem sequer garantia que as encostas são reforçadas. O governo brasileiro também admitiu que não seguiu a recomendação da ONU de implementar uma campanha de conscientização das escolas, fazer campanhas educativas para a população e treinar funcionários públicos. Nada foi feito. Destinar recursos adequados, segundo a ONU, para reduzir os desastres. Zero por cento do orçamento foi investido nisso. É engraçado que isso foi no ano de 2005, em plena época do Bensalão. Acho que o Lula estava mais preocupado com o dano político que o Bensalão causaria, e com a eleição que estava se aproximando, do que com as pessoas. Agora vem o governo, oportunamente, depois desse desastre, anunciar que vai criar um sistema que só vai funcionar plenamente daqui a quatro anos, para prevenção de desastres. Engraçado, né? O governo Lula teve oito anos e não fez nada. Aí a Dilma assume, anuncia que o sistema só vai ficar pronto daqui a quatro anos. 2014, ano de Copa, ano de eleição. Por que será, né? Isso que dá colocar incompetentes no poder. Acabaste. Compação. Ótimo. Obrigado.